E estava em Varginha, no sul de Minas, a réplica da Constituição furtada do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro, marcado por depredações na Praça dos Três Poderes. Na sexta-feira, enfim, ela foi devolvida ao STF e entregue à presidente da Corte. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou em Brasília o exemplar da Constituição de 1988 e foi furtado do Supremo Tribunal Federal durante a invasão ocorrida no domingo. Me relatou o doutor Andrei que o objetivo era rasgar a Constituição, destruir a Constituição, materialmente. Pois muito bem, amigos e amigas, ele não o destruiu, nem materialmente, nem simbolicamente, e a Constituição brasileira aqui está em Veseu. O exemplar recuperado é uma réplica. A original, assinada por todos os deputados constituintes da época, está guardada no Museu da Suprema Corte. Identificamos que essa Constituição estava em Minas Gerais, a Polícia Federal estava atuando para a recuperação dessa Constituição e o cidadão compareceu à delegacia de polícia de Varginha, em Minas, e restituiu a Constituição e, claro, que ele está sendo investigado. Na tarde de sexta-feira, Flávio Dino foi pessoalmente ao STF entregar a Constituição à ministra Rosa Weber, presidente da Corte. Assim como ninguém rouba a Constituição, ninguém rouba a democracia, disse isso a ministra Rosa, e a segunda mensagem é da União. Nós reiterarmos que o extremismo só pode ser vencido, como nós desejamos, com ampla União Nacional. Ainda em relação aos prejuízos materiais causados na Praça dos Três Poderes, Flávio Dino estipula que os valores de reparação ultrapassam os 10 milhões de reais. Houve os danos materiais, que já foram dimensionados, que constam daquela ação da AGU, há outros que estão sendo dimensionados. Teremos também os danos morais, coletivos, porque houve destruição de patrimônio histórico. Ainda em relação aos prejuízos materiais causados na Praça dos Três Poderes, Flávio Dino, 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 Flávio Dino. Ainda em relação aos prejuízos materiais, Flávio Dino, Flávio Dino, Flávio Dino, Flávio Dino, Flávio Dino, Flávio Dino, Flávio Dino.